Olá pessoal, estamos iniciando mais um vídeo aqui na Feira de Cavalos de Caruaru, Pernambuco. Vamos mostrar aqui alguns animais para vocês, mostrar alguns preços. Bom dia, chefia. E aí, pardal. Bom dia, bernambuco. Como é que está? Estou bem, ainda sabe. Vivendo e achando bom. E a pude. Qual a raça desse cavalo, pardal? É crioulo, hein? Crioulo, né? É. Quantos anos ele tem? É uma égua, né? É uma égua. Sete anos. Sete anos. Está usando ela em que, pardal? Só para passear, pardal. Só para passear. Pode dar uma voltinha nela? Pode. Tornel, passe o contato aí, por favor. 89, 16, 47, 35. Prefix 8, 1. É. Valeu, chefia. Fica com Deus. Um abraço. Valeu. É, eu queria mandar um abraço aí. É... Para o meu amigo... Amigo não, né? Ali é... Irmão? Irmão. Gente, ouvindo. O melhor de gravatar. Viu? Falando aquele abraço, meu irmão. Domingo tamo lá, em gravatar. Terceira feira... Todo terceiro domingo do mês tem a feira de cavalo lá, em gravatar. Tamo junto lá. Na hora. Valeu, chefia. Valeu, meu irmão. Valeu. Bom dia, Fábio. Bom dia, major. Como é que tá? Primeira de doce. Aí tá bom demais, né? Graças a Deus. É um cavalo, né? É uma égua. É uma égua. É uma égua. Batemiceira. Batemiceira. Novinha. Ela tem uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos, né? É, nova há 10 anos. 9, 10 anos, né? Tem papel, não? Tem, não. É, o que? Místiceira, quarta milha? É, místiceira, quarta milha. Pode dar uma voltinha nela? Agora. Chefe, quer passar o contato? 9, 3, 40, 9, 9, 0, 2. Prefixo 81. Isso. Valeu, chefia. Um abraço. Fica com Deus. Valeu. Qual o valor dela? Tô pedindo 3,800, meu padre. 3,800, né? É. Ainda tem aquele choro, né? Tem um chorinho ainda. Vamos ver que tem. Tem que ter, né? É verdade. Tem que ter. Tem, senão não faz negócio. Não é palavra de rei, né? É. Tem que ter um negocinho que é para o que ele sai da de rei. É verdade. Valeu, chefia. Valeu, meu padre. Givanildo. Givanildo. Tudo bom? Primeira. Enchendo, derramando, como diz. Tem essa purga aqui, mangalarga. Mangalarga. É. Para plantar ainda, 9, 2. Tem o que? Um ano e pouco. Um ano e 2,000, um ano e 3,000, nessa parte. Bem? Cheirando a leite ainda. É. Tem essa purga aqui. E a raça dessa? Não, mangalarga. Mangalarga é pra onde? É pra plantar ainda, não. Bruta também. É, e tem isso. Por exemplo. E esse pordinho? É, bruto também esse pordinho. Bruto também? É. Todo mundo bruto hoje aqui? É. Pessoal, é o seguinte, se você tiver interessado ou interessada, é só ligar aqui no contato de Givanildo. Vai passar agora. O fone é 9383-634. É fixo 81. 811. Ligue e negocie direto aqui com ele. Na hora. Valeu, boa feira. Obrigado. Bom dia, meu patrão forte. Bom dia. E aí, como é que tá? Na primeira. Zero bala. Não, pô. Quanto tá essa égua aqui? Essa pordinha é 8 mil. 8 mil. Um documento? Não, não. Qual a raça dela? Mangalarga com 4 de milha. Mangalarga. Pode ir pra aí, não? Pode, pode pegar. Mangalarga com 4 de milha. E aqui é um cavalo, né? É um cavalo. Qual o preço desse? 8 mil. 8? 8 mil também. 8 mil também. Mão de que ele? Mão de selas, cara. Mão de selas, né? Cavalo novo. Novo, que vai o Arnuda agora. Foi, né? E esse, sei lá, daqui? 4 mil. 4 mil, essa pia. 4 mil. Pode dar uma voltinha nela? Pode. Arrocha aí. Arrocha aí. Valeu, chefe. Obrigado. Boa feira. Fica com Deus. Faça o contato aí, chefe. É 8189-4011. Prefixo? 811. Valeu, valeu. Um abraço. Bom dia, João Vitor. Caba Forte lá de São Caetano. Primeira de luxo, João Vitor. De apoio. Quanto é esse cavalo, João Vitor? Esse cavalo vai estar com 5500. Qual a raça dele, João Vitor? Ele não passa, não. É um carro idoso. Vamos buscar limpar, dar a criança, a mulher. É um misto de São aí. É. Qual a idade dele, tu sabe não? Tem uma raça bem contigo. A idade dele é até uns... 3 anos. Castilado inteiro? Baixinho, é capado. Capado, né? Capadinho, é. Pode dar uma voltinha nele? Arrocha. Arrocha. E o Vitor, quer passar o contato? Meu filho, eu tô seu celular aqui Só na feira? Só na feira Valeu, chefia Na hora, obrigado Bom dia, Fabinho Primeiro novo e velho Novo, firme e forte E esse cavalinho aqui? Cavalinho três contas Três contas, bom do que ele? Passado de bicela E esse? Cinco trancos Bom do bicela também Valeu, chefia Valeu, João Vitor Valeu, Fabinho Bom dia, Gabriel Como é que tá? Tudo bem, graças a Deus Novo Novo, gordo e crescendo Como diz, né? Cresceu um pouquinho E esse cavalo? É uma égua É uma égua, na verdade É uma égua É uma larga É Qual a idade dela? De quatro anos e meio Quatro e meio, né? E o preço? É perto de quatro mil nela Quatro mil nela Pode dar uma voltinha nela, Gabriel Pode A rocha Tá boa? Tá boa Só na feira, né? Só na feira Valeu, chefia Fica com Deus Boa feira Obrigado Obrigado Valeu, abraço E aí, vaqueiro Quanto esse? Quatro 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 pontos Vai, égua, né? Pode dar uma voltinha nela? A rocha Valeu, chefia Obrigado Bom dia, Wilson Primeira Novo? Nunca vi que tá bom É um cavalo, né? É Quanto? Quatro mil Bonde o que, eles? Bonde de corrida Bonde de corrida Bota a pegada Castlado, inteiro? É inteiro É bom lá, isso Documento Qual a raça dele? Mangalarga Mangalarga, né? Posso contatar aí, chefia? 9104 3055 É, fixe 811 Cadê Bill? Tá por aí Tá por aí, né? Valeu, chefia Um abraço E aí, Sandro? Tá fora da tua praia E aí, Edson? Primeira Estão comprando cavalo Valeu, fica com Deus Um abraço Bom dia, chefia Bom dia Como é que tá? Já fui Tudo beleza Quanto tá esse pône? 5 pontos 5 pontos Qual a idade dele? Se muda, muda Se muda, muda Bastado, inteiro? Bastado Pode botar na esteira Porque o molequinho é bom Bom sim É, bom assim Até na esteira Até na esteira é bom Dá um girozinho nele aí, por favor Valeu, patrão E aí, chefia Como é que tá? Beleza Primeira de luxo Trouxe o que de bom pra vender hoje Os seus cavalinhos só Esse aqui do lado Quanto ele? Isso aí, 2,500 2,500 Usando ele de que? Ele é de passada não É de boi De boi, né? Cavalinho de campo, hein? É Era bom localzinho aqui Pra o cara mostrar os cavalos É carro pra lá Carro pra cá, né? Faça o contato aí, chefia 985132809 Prefixo DDD11 11, né? Valeu, chefia Valeu Valeu, obrigado Falou Bom dia, João Bom dia, meu Primeira Primeira Quanto é essa porrinha? 2,000 2,000? É Já montou alguma vez, não? Ó, já tá com umas 5 a 6 montadas Já não é de montada Ela ainda tá meia bruta, né? Tá bruta Dá um girozinho nela aí, por favor João, passa o contato aí, por favor Gente, eu tô Não tenho nenhum contato não Só na feira Só na feira Só na feira, meu Na hora Valeu Bom dia, Flaviano Bom dia, doutor Como é que tá? Tô bem, senhor Zero bala Zero Bota esse cavalinho Bota esse cavalinho Essa é Bota essa é, Guilherme Vem quieto Vem quieto Dá um giro nela aí, por favor Dá um girozinho nela aí, por favor Já montou nela alguma vez, não? Não Baixeira Baixeira, né? Baixeira Valeu, chefia Valeu Obrigado Bom dia, Tiago Bom dia, Luiz E aí, primeira Primeira E aí, meu chefe Como é que tá? Aquele jeito Tá vendendo esse, hein? Não Vendo É de tudo pra negócio É verdade Bota Baixeira e boa de carroça Dois contos Baixeira e boa de carroça Qual a idade dela? Sete anos Sete anos Trouxe o que de bom pra vender hoje? Tem um rebonho aí Tem uns quinze mil Vamos lá Esse castanho é meu não Vamos ver de carro É não De carro Vamos lá, Tiago Vamos É Espera aí, Vicicinho Qual a tropa? Tem esse porra de baixeira Tem essa porra aqui, baixeira Essa porra da baixeira Bem novinha, bem boa de montar Tem esse porra Tem uma raladinha ali no caminhão É no caminhão Aperteu um pouquinho Tem esse que é bem baixeira Tem esse que é baixeira Esse é o porra Esse é baixeira Esse é baixeira Esse é um piquirinho Bom por criança Mocinho Bomzinho não está Está bem espertozinho Cadê o mestre Marco? O mestre Marco está por ali pela feira Estão trabalhando Valeu, Tiago Fica com Deus Um abraço Um abraço E aí, João Vitor? E aí, novo meu filho? Vamos lá nos cavalos Tatoeira E aí, novo? Firme e forte Vivendo e achando bom Graças a Deus Tudo em paz Quanto está esse cavalo? Esse cavalo é do menino ali Eu estou só olhando ele Ela está comprando, né? É Na hora, valeu Um abraço Valeu Valeu, valeu Até segunda Estou comprando um por aí Daqui a pouco Vamos levar um vídeo Na hora Obrigado Então pessoal Estamos finalizando mais um vídeo Aqui na feira de cavalos De Caruaru Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchau, tchau, tchau